Olá a todos, quem não me conhece eu chamo-me Vítor, mas no futsal era conhecido por o Vitinha. Quem não sabe eu fui o primeiro capitão da equipa de futsal do Benfica e digo isto com muito orgulho e eu vou explicar porquê. Eu, quando vim para o Benfica, já era capitão da seleção nacional de futsal e do Sporting Clube de Portugal. No ano em que eu vim para o Benfica, o Sporting tínhamos acabado de ser campeões nacionais. Eu tinha sido eleito o melhor jogador do campeonato desse ano e vim para o Benfica. Na primeira entrevista que eu dei como jogador do Benfica, um jornalista perguntou-me se eu tinha cumprido um sonho jogar com a camisola do Benfica. E eu disse-lhe que não, que o meu sonho não era jogar no Benfica, o meu sonho era conquistar títulos no Benfica. Isso é que era o meu sonho. Felizmente consegui, ganhamos o campeonato da Taça de Portugal e a Supertaça sem uma única derrota. O momento mais marcante que eu tive no Benfica, aquele que mais me marcou, pode ter sido um jogo, faltavam umas 4 ou 5 jornadas para acabar o campeonato, e nós bastávamos ganhar um jogo para sermos campeões nacionais. Só que o jogo a seguir era contra o Sporting. O jogo foi em Loures, com a demolição do antigo estádio que passamos a jogar em Loures, e ganhamos o jogo ao Sporting onde chegarámos campeões nacionais desse ano. Foi contra o Sporting, teve um sabor especial, contra o eterno rival, e foi nesse jogo. O melhor gol que eu tive, que eu marquei pelo Benfica, lembro-me, foi contra, talvez contra a Fundação Jorge Antunes, onde na altura os livros diretos ainda eram de 12 metros, agora são 10 na altura, eram de 12, e lembro-me que o Arnaldo e o André Lima já tinham marcado cada um o seu 1 e falharam. E eu notei que o Tony, que era o guarda-redes da seleção nacional, dava sempre um espaço à frente, e eu pensei para comigo, se houver outro livro quem vai bater sou eu, e houve. Vou para o livro e o Tony dá os passos em frente, e eu fiz-lhe um chapéu, que saiu bem, não é coisa rara, mas saiu bem, e penso que esse talvez tenha sido o meu melhor gol. Quanto ao melhor jogo que eu fiz pelo Benfica, sinceramente não sei responder isso. Penso que foram muitos e bons, por isso não consigo responder. Saudações benfiquistas!